Olá pessoal, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo muito pedido aqui no canal, aliás, isso intensificou depois que eu mostrei meu vídeo de comprinhas onde eu trago lenços que as pessoas veem que eu gosto de usar, eu mostro muito lá no meu Instagram também, inclusive se você não me acompanha pelo Instagram, segue lá, é página da Kika, aliás, todas as minhas redes sociais são página da Kika, então me pediram muito para que eu mostre como eu uso os lenços, na verdade eu fiquei assim meio na dúvida se eu ia postar porque é uma coisa tão simples, não tem nenhum mistério, mas como muitas pessoas pediram, eu estou aqui então para atender o pedido de vocês que estão sempre tão carinhosos comigo, estão me acompanhando sempre, então vamos lá que eu vou mostrar três formas super simples que eu uso, é o modo como eu gosto de amarrar para enfeitar o meu pescoço, vamos lá então, eu vou começar esse vídeo pelo lenço que eu já mostrei aqui no canal como eu fiz, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar linkado aqui em cima caso você ainda não tenha assistido e tenha interesse em fazer este lenço, é super simples, mesmo que você não tenha máquina de costura, você vai ser capaz de fazer, ele é um lenço que tem um desfiado aqui na ponta e ele fica super bonitinho, tá bom? Então na verdade no vídeo ele é até um pouquinho maior, eu acabei cortando ele pela metade e eu fiquei com duas peças no mesmo tamanho. Muita gente deve querer saber qual a medida do lenço, gente a medida do lenço é a medida que você tiver, é a medida que você gostar, a medida do lenço que você quiser usar, não existe uma regra, essa daqui na verdade eu não tenho a medida, ela é a metade do que eu posto lá no outro vídeo, mas se você quiser usar como referência assiste lá que eu dou as medidas certinhas e aí você tem uma noção de quanto ficou esse aqui depois que eu cortei pela metade, tá bom? Mas isso não é uma regra, é o tamanho que você gostar mais de usar. Bom, como ele é um lenço retangular, eu gosto de pegar sempre pela pontinha para ele ficar com esse biquinho, eu acho que fica mais bonito quando você amarra. Então eu faço assim e dou uma leve enrolada aqui para ele não ficar embolado, mas é uma coisa assim muito simples, muito superficial, não é nada muito marcadinho, muito dobradinho, eu não gosto de usar esse tipo de lenço dessa forma. Então eu vou ajeitando assim, quando ele ficou mais ou menos nesse jeito aqui, eu coloco no pescoço, tá vendo? Não é nada dobrado e dou um lacinho e depois eu dou mais um nozinho. Eu gosto das pontinhas penduradas aqui, tá? Mas se você quiser também, você pode fazer menor porque ele vai ficar com a pontinha mais curta. A minha outra sugestão é um lenço retangular, bem comprido. Esse aqui, eu não sei nem a medida dele, gente, mas ele é bem comprido, tem uns dois palmos mais ou menos de largura, como eu disse, né? A medida, o tamanho, a largura fica a seu gosto. O jeito que você quiser usar, não tem problema nenhum, porque sempre vai dar certo. Então, esse aqui, como ele é mais compridinho, eu vou pegar também, do mesmo jeito, sempre pegando pela pontinha, porque eu acho que fica mais bonito. Como esse aqui, ele tem uma etiquetinha, na verdade, eu preciso até cortar isso aqui, mas ele tem o nome da marca aqui, eu gosto de colocar essa parte aqui pra dentro, pra não ficar aparecendo. Então, eu faço por aqui, tá? Pego aqui pela pontinha, da mesma forma, por uma das pontas, e vou ajeitando até ele ficar mais ou menos bicudinho, tá vendo? Ele fica com essa ponta aqui. E aí, gente, não tem nada mais simples do que você ir transpassando pra um lado, transpassando pro outro, e aí você resolve o comprimento. Tem gente que gosta de usar as pontas compridas. Eu gosto do acessório bem agarrado no pescoço. Eu acho que fica bem bonito. Mas nada impede também, se você quiser dar só duas voltas e deixar o restante pendurado, também fica bem bonitinho. Peraí, deixa eu ajeitar essa etiqueta aqui. Deixa eu botar o óculos, né? Que mil que não enxerga de longe. E aí é só ajeitar aqui, pra que isso não fique aparecendo. Na verdade, o ideal seria que ele ficasse por baixo. Deixa eu virar pra esse lado, que eu gosto mais de... Pro lado esquerdo. Pronto. E aí eu só dou uma ajeitada aqui e uso desta forma aqui. Então, tá vendo? É super simples, não tem mistério nenhum. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço com a bandana, que também é um pedaço bem quadradinho. Tá vendo? E como ele também tem esse... Essa marca aqui, esse desenho, essa escrita aqui, que na verdade tá dizendo que é 100% algodão, né? Isso aqui não interessa ficar aparecendo. Você vai dobrar ao meio, pra cá, e vai dobrar pra cá, tá? E esse sim, eu gosto que ele fique marcadinho. Então eu vou enrolando, e gosto de enrolar de um lado. Peraí que fazer as coisas assim com o braço não dá. Normalmente eu apoio numa mesa. E aí esse aqui, eu gosto que ele fique assim, olha. Mas da mesma forma, sempre com as pontinhas bicudas. Sempre na... Com ângulo, na diagonal. E aí esse aqui, eu também... Acho que tá um pouquinho grosso. Deixa eu só dobrar mais um pouquinho aqui. Assim, tá? E aí esse aqui, eu também vou dar o lacinho aqui. Como esse aqui é um tamanho padrão, então ele fica com a pontinha muito comprida. Eu gosto de fazer dessa forma aqui. Eu dou o nozinho. Pode deixar assim também, não tem problema nenhum, tá? Às vezes eu uso. Mas eu gosto também de pegar essa pontinha no segundo nó e coloco pra dentro. Eu ajeito aqui por dentro do próprio nó, eu coloco aqui, olha. Pronto. E pronto. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas sugestões de como amarrar o lenço no pescoço. Esse é o jeito que eu costumo usar, né? Eu mostrei as formas mais comuns que eu uso. E que você possa se inspirar e a partir daí criar o seu próprio nó, o seu próprio jeito de amarrar no pescoço. Um grande beijo a todos e até a próxima! Tchau, tchau!